Vamos, pai, então, dormir um pouquinho, né? Vamos, hoje o dia foi cansativo. Eu volto a dormir perto desses ossos ali, pai, viu? Não! Aqui, ó. Não, não. Aqui, pai, perto dos ossos. Não, não, não. Não posso dormir nem aqui. Não, vem comigo, não posso dormir aqui. Ai, ai, não se pode fazer nada, não pode dormir no osso ali. Então eu vou dormir nessas pedras de cá. Então, me siga. Ah, pai, por favor, pai, eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. Se eu vou pra lá, você reclama. Se eu venho pra cá, você reclama. Se eu quero que eu faça o que você quer. Ora, ora, hoje eu tenho liberdade pra você demais. Você até caçar, caçou. Eu sei, mas uma hora isso ia ter que acontecer, né? Uma hora eu ia ter que caçar. Aí você quer que eu te dê um bicho grande de carrego, é isso? Não, que bicho que vai me carregar? Pode ver, quem vem. Você disse que eu não tenho medo. Eu tenho que tirar o Norossauro Rex. Quem é que não tem medo de tirar o Norossauro Rex? Até você deve ter, pai. Eu não tenho nada. Hum, tá bom. Não posso fazer nada, não posso fazer nada. Não posso sair. Eu não quero ver reclamação, não. Você fica aqui dentro, aqui, ó. Aqui tá bom. Não, não fica. Quem mais protegido? Ah, não pode fazer nada. Vou botar aqui. Tá bom. Eu tô de olho. O controle tá aberto, tá de olho. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite. Eu vou botar pra passagem aqui pra você não sair. Tá bom. Pode deixar. Eu tô botando só o que eu tenho. Aí, acabei de ter uma grande ideia. Acho que eu vou esperar o papai pegar no sono. Vou dar no pé daqui. Ele não deixa eu sair. Não deixa eu fazer nada do que eu quero. Sempre tem que estar obedecendo as ordens dele. E eu não quero isso, não. Vou aproveitar. Eu tenho certeza que ele tá dormindo já. Acho que eu tenho que esperar mais um pouquinho, né? Acho que não é bom sair logo agora, não. Vamos ver. Vai. 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 O bom é que ele tem um sono bem pesado. Ele esqueceu que aqui não é 100% fechado. Essa é a oportunidade de eu sair e explorar tudo o que eu quero. Fazer tudo o que eu tenho vontade, sem ninguém mandar em mim, falando o que eu devo ou não devo fazer. Fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu tenho vontade. Cadê? Ele tá dormindo. Nem sinalzinho dele. Nem sinal dele. Deixa eu ver pra onde é que eu vou agora. Aí, eu não sei nem o que eu faço. Eu não tô acreditando. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Sempre tive, mas nunca tive coragem. Porque, é, eu nunca nem tinha nem caçado, né? Mas agora, agora não. Agora é diferente. Agora, vou poder, vou correr, aproveitar, fazer tudo o que eu quiser. E antes do amanhecer, eu volto pra casa. Meu pai não vai nem perceber que eu saí de casa e fiz nada de errado. De manhãzinha, vamos sair pra caçar, como sempre. Agora que ele tá deixando eu caçar, eu vou caçar com ele. E vai ficar tudo na boa. Ele não vai nem perceber que eu saí de casa, nem nada. Vamos ver. Vim pro lado de cá. Que é locais que ele nem deixa eu vir. Ainda tô vindo pro lado de cá. Já sou. Ih, segue brilhando. Olha, tem umas pedras aqui brilhando. Que lindas. Olha isso. Pedrinhas mais lindas. Hum, será que eu vou achar uma comidinha noturna? Isso aí é perfeito, hein? Um manchinho no meio da noite. E... Paguinhos, vim até aqui. Eu não quero... Eita, olha essas carcaças aqui. Essas carcaças não, essas ossadas de bichos aqui. Ai. Eita, olha, tem um bicho ali, ó. Outro. Tem dois tigres ali. Eita, mas se eu passar devagarinho por aqui... Eles não vão nem perceber. Isso. Hum... Ebulição, cobrinha isso. Olha. Isso, isso. Haha. Oi, seus bobões. Vocês não tão nem me vendo. Olha, mais pedrinhas aqui. Olha o tanto que tem. Um lugar bonito. Por que o papai nunca me trouxe aqui? Ai. Eita. Ai, ai, ai. Não, não, não. O bicho tá querendo me pegar aqui. Ai, ai, ai. Tem que me esconder. Tem que me esconder. Elevou a dor. Tenho que encontrar um local mais fechado. Ai, eu vi ele de novo. Ai, ai, ai. Não, seu bicho. Sai, sai. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Ai. Corre, 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 corre. Me deixa em paz, seu bicho. Me deixa em paz. Vamos. Ai, não, não. Aqui eu não tô nada seguro. Aqui eu não tô nada seguro. Eu só tô facilitando as coisas pra ele. Isso, desce. Aqui. Aqui. Sai fora, bicho. Sai fora. Me deixa em paz. Cadê ele? Sumiu. Sumiu. Perdi ele de vista. Ai, não. Ele foi embora. Acho que ele foi embora. Existiu. Ele viu que não vai ter como me pegar. Eu posso sair daqui, então. Eu tenho que ter cuidado com aqueles tigres ali ainda. Tem que procurar um localzinho aqui. Não vá. Então não vá correr perigo. Esses cristais. Que grandes. Cadê? Cadê aquela águia? Opa, olha ela ali. Eu tô vendo ela. Ih, acho que ela me perdeu de vista, hein? Haha. Eita. Eita. Ai, ai, ai. Foi pra lá. Foi pra lá. Ah, mas eu tenho que ir pra lá também. Porque se eu voltar pra cá, eu vou ir pra casa. Mas acho que por ela ser voadora, ela vai ser mais rápida do que eu. Ai, 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 ai. Não, não, não. Sai fora, sai fora, sai fora, bichinho. Me deixa em paz, me deixa em paz. Ai, não, 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 não. Porra, e locais fechados, locais fechados. Quando eu entrei naquele lugar fechado, ela não veio mais atrás de mim. Ai, ai. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, seu feio. Sai fora, me deixa em paz. Me deixe. Ai, eu vou contar pro meu pai. Você vai ver. Ele vai pegar você. Ai. Esses locais mais apertados, ela não vai conseguir me pegar, não. E aqui, no meio das plantinhas. Cadê ela? É bem escondidinho aqui. Ela não vai conseguir me encontrar, não. Cadê ela? Nem sinal, nem sinal. Nem sinal que ela tá me vigiando. Ai, será que ela sabe que eu tô aqui? Acho que não. Eita, passou do meu lado. Que passou do meu lado, mas não consegui me acertar. Isso. E ela. Errou. Eita, não, não, não. Melhor falar, não. Eita. Ai, ai. Ai, ai. Agora ela me acertou. Agora ela conseguiu me acertar. Não, não, não. Ai, vai embora, seu bicho feio. Vai embora. Ah, essa área aqui é muito aberta. Não é boa pra mim, não. Não é boa pra mim, não. Ai, ai. Tem outras águias. Tem outros bichos desse ali. Cadê ali? Tem mais ali, ó. Outro ali. Sai, bicho feio. Sai, bicho feio. Acho que o pai já me falou desse bicho uma vez. Ai, sai, sai. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Ai, meu pai falava assim. Meu pai falava aqui os grifos. E as águias sempre gostam. Não perde a oportunidade de pegar uma cobra. Ai, vai embora. Vai embora, seu feioso. Vai embora. Vai embora. Aqui no meio dos matos eu vou correndo. Isso. Pelo meio dos matos aqui é muito bom. Vai conseguir me ver. Ai, agora eu tô exposto. Mata aqui de novo. Mata aqui de novo. Mata. Isso. Sobe aqui. Isso. Não tô vendo mais ele. Ai, tô vendo sim. Eita, não é ele ali não. É o amigo dele, pelo visto. Ai, ai, ai. Ó. Eu não sei nem pra onde eu vou mais Ai, eu só tô ficando distante De casa, como é que eu vou voltar agora Pra casa com esse bicho vindo atrás de mim Sai, ai, ai, ele me encontrou de novo Vai embora, bicho, vai embora, vai embora Vamos, sai daqui, me deixa em paz Me deixa em paz Saia, seu feioso, saia Saia daqui Ai, 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 agora já não é ninguém Parece que agora é o amigo dele que está aqui me perseguindo Vou ficar aqui, escondidinho aqui Porque ele não vai conseguir me pegar Vai embora, vai embora, seu feioso Vamos, sai daqui Ai, ai, ele tá conseguindo me acertar sim aqui Ai, ai, pelo meio do mato Pelo meio do mato, pelo meio do mato Agora já é ele, não é nem mais o amigo dele Ai, uma hora é um, outra hora é outro Ai, já não sei nem mais o que fazer Aqui Tá no meio desses matos aqui Eita, ele tá atacando os matos Ele sabe que eu tô perto de algum mato Olha isso, ai, ai, tá ele, o amigo dele agora me perseguindo Tá os dois, tá os dois Não, 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 não Eu vou pelo meio do mato aqui Isso Isso, do lado de cá Corre, corre, corre Isso Uhul Agora sim Agora acho que eu consegui despistar eles Agora eu consegui Vamos Pelo cantinho aqui Isso Agora tem outro bicho voador aqui Eita Tem outros bichões ali Grandões Tem várias criaturas por aqui As criaturas ficam fazendo acordado a uma hora dessas Não era pra ele estar dormindo Eita Tá perto desse daqui, ó Oi, amigo Oi, tudo bem? Eu posso ficar aqui pertinho de você? Porque tem um bicho muito feio me perseguindo E aí você me ajudaria Eu não vou te morder e fazer mal nenhum não, tá bom? Eu só vou ficar andando aqui com você Senta fora Senta fora Ah, que isso, cara Por favor, deixa eu ficar aqui contigo Você vai acabar atraindo algum bicho pra cá Vai embora, vai Não, só é um grifo que tá atrás de mim só Um grifo? Vai embora, bicho Senta fora daquilo que vai pegar tudo aí Ah, tá bom Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, senhor Olha que senhorzinho mais bravo Mais bruto Ah, não, não, não Meu pai falou E eu não acreditei nele Desobedeci e saí de casa Não era pra me ter feito isso Agora eu já não sei nem pra que lado que eu tô Não sei nem como é que eu vou voltar mais pra casa Ai, ai Tem outro bicho que vem voando perto de mim Sai fora, bicho feio Sai fora Ai, ai Não, não, não Ai, ai Vai embora, vai embora, seu feioso Vai embora Sai, sai perto de mim Vamos Me deixa em paz Me deixa em paz Ai, não É nada fácil ser um filhote assim sozinho Era pra eu estar em casa quietinho Agora não aconchilou com meu pai E agora eu fui fazer isso Não, 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 não Sai, bicho Sai Vai embora Vai embora Vamos Seu chato Me deixa em paz Isso, acho que ele Ele não tá conseguindo me pegar mais Eu venho da floresta aqui Eita Não, só é uma ovelhinha Ai, não Tem rapturos ali Ai, não Eles não podem me ver Ai, não Não sai fora, seus filhosos Sai fora, sai fora Sai fora, me deixa em paz Me deixa em paz Não, 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 não Ai, 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 ai Eu tenho que subir isso aqui Se eu conseguir subir aqui Eu vou conseguir despistar mais eles Isso Isso Ui, ui, ui Os rapturos É fácil, é fichinha pra despistar Ai Não é fichinha coisa nenhuma Ele subiu aqui Como é que você subiu aqui Saia, saia, seu feioso Vamos, vamos Ai Ai Ai, ai, ai Me deixa em paz Me deixa em paz Vamos Me deixa em paz Vou pegar um laguinho aqui E vou embora Consegui, consegui fugir Vou atravessar o lago Vou lá pro outro lado O outro lado Aparentemente tá mais tranquilo Tá mais sossegado Ai, ai, ai Pra que eu fui sair de casa Pra que eu fui sair de casa Era pra eu estar em casa Com meu pai Tranquilinho, tranquilinho Inventei de sair de casa De fugir Agora tá dando tudo errado pra mim Essas criaturas não me deixam em paz Estão me perseguindo Tchau 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 Tchau